Nesse vídeo vou mostrar a história de vida e carreira de Jonathan Harris, o vilão mais querido, o Dr. Smith da série Perdidos no Espaço dos Anos 60. Jonathan Daniel Skarazuchin, o segundo de três filhos, nasceu em 6 de novembro de 1914, no Bronx, Nova York, filho de Sam e Gene Skarazuchin, imigrantes judeus russos pobres. Seu pai trabalhava no distrito de vestuário de Manhattan. A família vivia em um cortiço de seis andares, e sua mãe muitas vezes recebia pensionistas para fazer feixes despesas, dando-lhes o quarto e a cama de Jonathan relegando-o a dormir nas cadeiras da sala de jantar. Aos 12 anos, ele estava trabalhando em uma farmácia como estoquista. Embora houvesse pouco dinheiro para luxos, o pai de Jonathan fez um esforço para expandir os horizontes culturais de seu filho com viagens ocasionais para ver o teatro e idiche ouvindo ópera no rádio da sala de jantar. O jovem Jonathan ficou encantado. Embora ele raramente pudesse comprar ingressos para eles, as peças da Broadway também foram um interesse inicial. Ele detestava seu sotaque do Bronx, no ensino médio, cultivou um inglês britânico em seu lugar, assistindo a filmes bem ingleses no teatro de artes. Ele também desenvolveu interesses em arqueologia, latim, poesia romântica e Shakespeare. Em 1931, aos 16 anos, ele se formou no ensino médio na James Monroe High School. Ele legalmente mudou seu nome de Shkarazushin para Harris antes de entrar na faculdade após um impasse de um ano com seu pai, que discordou da mudança. Harris se formou em farmacologia pela Fordham University, na qual se formou em 1936. Por um tempo trabalhou em várias farmácias antes de se casar em 1938. A atuar foi o primeiro amor de Harris. Aos 24 anos, ele preparou um currículo de ator falso e fez um teste para uma companhia de repertório no Mill Pound Playhouse em Long Island, Nova York e apareceu em várias peças dessa trupe, antes de conseguir um lugar na companhia. Em 1942, Harris ganhou o papel principal de um oficial polonês na peça da Broadway e o coração de uma cidade. Adotando um sotaque polonês, ele avisou aos produtores que seus pais eram originalmente da Polônia. Em 1946, ele estrelou a Flegs Born, ao lado de Quentin Reynolds e Marlon Brando, uma peça que defendia a criação de uma pátria para o povo judeu na antiga terra de Israel, estrearia no cinema alguns anos depois, no filme Enal dos Condenados de 1952. Ele só faria mais dois filmes, O Pescador da Galiléia de 1959 e Catch Me If You Can de 1959, passando a atuar apenas na televisão. O papel levou a outros papéis em várias séries como, Outlaws, Além da Imaginação, Bonanza, Zorro, entre muitos outros. Harris voltou à televisão, onde conseguiu um papel coestrelando ao lado de Michael Remy em The Ferdiman, de 1959 a 1965. De 1963 a 1965, Harris Coe estrelou o seriado The Bill Dena Show. Ele interpretou o Sr. Phillips, o gerente pomposo de um hotel elegante que está constantemente em desacordo com o seu mensageiro boliviano desajeitado, o personagem de Bill Dena, José Jiménez. De forma semelhante, várias das frases de efeito de Harris da série, juntamente com os maneirismos e a entrega do personagem, tornou-se parte de Doutor Zachary Smith em Perdidos no Espaço. Em uma aparente homenagem ao seu papel anterior, Harris interpretou um diplomata igualmente pomposo na série, Agente 86, em 1970. Sua assistente feminina se chamava Zachary. Harris também estrelou em, Nós e o Fantasma de 1968. Harris foi escalado sobre dois outros atores para o papel do Doutor Zachary Smith, o Agente Inimigo Malvado e Conivente em Perdidos no Espaço. O personagem não apareceu no episódio piloto original de 1965 para a CBS, nem o robô. A série já estava em produção quando Harris se juntou ao elenco, e os créditos de Estrelar e Coe Estrelar já havia sido atribuído contratualmente aos atores. Harris negociou com sucesso para receber os créditos de atores especialmente convidados, em todos os episódios. Bill Mooney disse sobre o papel de Harris em seu primeiro episódio, Na verdade, estava implícito que esse personagem vilão que sabotou a missão e acabou conosco seria morto depois de um tempo. Bill acrescentou, Jonathan interpretou como escrito, que era esse vilão realmente sombrio e direto. A série foi bem sucedida em sua estreia e, no meio da primeira temporada, Harris começou a reescrever seu próprio diálogo para adicionar mais comédia. Devido à popularidade de Harris no programa, Irving Allen aprovou suas mudanças e lhe deu carta branca como escritor. Harris posteriormente roubou o show, principalmente através de uma série aparentemente interminável de insultos dirigidos ao robô, que logo entrou na cultura popular. Os bordões mais conhecidos do Dr. Smith incluíam chamar maliciosamente o robô de epítetos como, lata de sardinha, monte de ferro velho, paspalhão, entre outros. Em uma entrevista Bill Mooney fala sobre o trabalho com Jonathan Harris. Eu era chamado para o camarim de Jonathan porque eu memorizei o roteiro, Jonathan me falava, vamos com a cena, eu mudei todas as linhas, e ele fez sozinho, criou o personagem do Dr. Smith, ele sabia desde o início que o personagem vilão nefasto o público rapidamente iria apenas querer vê-lo morto ou qualquer outra coisa. Então ele rapidamente começou a mudar o personagem em um tipo cômico do Dr. Smith que todos nós amamos odiar. Um forte vínculo se desenvolveu entre Harris, Mooney e alguns do resto do elenco durante o mandato de três anos da série. No entanto, de acordo com uma das co-estrelas de Harris, Mark Goddard, houve muita tensão no set durante os três anos em que foi filmado. Sempre havia muita tensão, porque os shows começaram a ir mais para o robô e Smith. Houve ressentimentos especialmente de Guy June, e também de mim, mas não tão pesado quanto eles, porque eles foram originalmente vendidos como as estrelas do show quando começou. Acabou que Harris se tornou a estrela do show, e disse Mark. Mark disse sobre a eventual mudança da série para o personagem de Harris. Acho que foi porque eles sentiram que as pessoas queriam ver mais do robô e Jonathan. Que o criador da série, Irving Allen, distanciou o programa de seu conceito original baseado em ir mais ficção científica, e Irving pode realmente fazer essas coisas tão lindamente. Quando a série foi renovada para sua terceira e última temporada, permaneceu focada no personagem de Harris, Dr. Smith. Enquanto a série ainda estava solidamente colocada no meio do pacote de classificações, os escritores pareciam ficar sem novas ideias, e o programa foi inesperadamente cancelado em 1968 após 83 episódios, apesar dos protestos de seus fãs. Perdidos no Espaço estreou no Brasil em 1966, exibida pela TV Record. Por aqui Harris foi dublado pelo comediante Borges de Barros, O Mendigo da Praça é Nossa. Em 1969, o ator veio ao Brasil divulgar a série, e participou do programa de Hebe Camargo. Jô Soares serviu de intérprete para a entrevista. Ao final do programa, o ator conheceu seu dublador brasileiro, a quem teceu muitos elogios por sua atuação como Dr. Smith em português. Durante sua estada no país, o ator também apareceu na emissora concorrente, indo ao programa Capitão Asa, na TV Tupi. Em 1970, Perdidos no Espaço passou a ser transmitida pela Rede Globo, permanecendo até 1977. Posteriormente, a série também foi exibida em outras emissoras brasileiras. Harris foi sucedido no papel de Dr. Smith por Gary Oldman na versão cinematográfica de 1998, que desempenhou o papel como um personagem mais genuinamente ameaçador e menos simpático do que Harris na televisão. Para o remake de 2018 de Perdidos no Espaço como uma série original da Netflix, Parker Posey foi escalado como Dr. doutora Zachary Smith, uma psicopata que usa uma identidade roubada para assumir o papel de psicóloga da nave. Em meados da década de 1970, Harris estrelou papéis de ação ao vivo em duas séries infantis de sábado de manhã, Academia Espacial e Uncle Crocs Block. Ele fez várias participações especiais durante este período, incluindo alguns episódios da série, A Feiticeira, em um episódio de 1971, intitulado, Desde que a Tiada Veio para Ficar, Harris interpretou o professor Nicholas, um especialista em feitiçaria. Ele também estrelou como personagem feiga, no primeiro episódio da série de ficção científica Arc 2. Harris ensinou teatro e foi o treinador vocal de Chunky Norris por muitos anos. Norris creditou Harris por ensiná-lo a como falar enfiando os dedos na boca de Norris, acrescentando que Harris era a única pessoa no mundo que ele permitiria fazer isso. Embora ele fosse considerado um ícone pop pelo papel do Dr. Smith, Harris se tornou um vilão louco e às vezes excêntrico. Por exemplo, Irving Allen escalou Harris como um vilão em um episódio de Terra de Gigantes. Harris passou grande parte de sua carreira posterior trabalhando como dublador, e durante isso ele foi ouvido em comerciais de televisão, bem como em desenhos animados como, Banana Splits, O Pestinha, Homem-Aranha, Vida de Inseto, Buzz Lightyear do Comando Stellar e Toy Story 2. Ele também fez um trabalho de dublagem em um episódio da série animada do Superman. Em vários episódios da série de desenhos animados de 1995 a 1997 Freakazoid, Harris reprisou o personagem e o diálogo covarde de Smith sob o nome de Professor Jones, proferindo o bordão de Smith o... a dor. Enfatizando o alvo da paródia, vários personagens lhe perguntavam, você não estava em um programa de TV com um robô? Em 2001, um ano antes de sua morte, ele gravou um trabalho de voz para o curta de animação o parafuso que ferrou o Natal, The Boat Who Screwed Christmas. O filme, Último Trabalho de Harris, foi lançado opostumamente em 2009. Em 1990, Harris se reuniu com o elenco de Perdidos no Espaço em uma comemoração filmada do 25º aniversário da estreia da série, em um evento com a presença de mais de 30 mil fãs. Harris fez várias outras aparições em convenções com outros membros do elenco de Perdidos no Espaço, incluindo uma aparição em 1996 na Disney World. Em 14 de junho de 1995, Harris e outros membros do elenco apareceram em Os Mundos de Fantasia de Irving Allen, um tributo televisivo a Irving Allen, o criador de Perdidos no Espaço, que morreu em 1991. Harris se recusou a fazer uma aparição na versão cinematográfica de 1998 de Perdidos no Espaço, ao contrário de muitos de seus colegas de elenco na série original. Ele anunciou, eu nunca fiz um pequeno papel na minha vida e não vou começar agora. No entanto, ele fez aparições promocionais para o filme. Em 1998 Harris reprisou seu papel como Dr. Smith no especial de televisão de uma hora, Lost in Space Forever, que apresenta entrevistas com membros da série original e do elenco de filmes comemorando mais de 30 anos de Perdidos no Espaço. No final de 2002, Harris e o resto do elenco sobrevivente da série de televisão estavam se preparando para filmar um filme de duas horas da NBC intitulado Perdidos no Espaço, A Jornada para Casa. No entanto, o projeto não pôde prosseguir após a morte de Harris. Harris foi casado com sua namorada do ensino médio, Gertrude Bregman, de 1938 até sua morte. Ela morreu de causas naturais, aos 93 anos, em 28 de agosto de 2007. Eles tiveram um filho, Richard, nascido em 1942. Dois meses antes do filme de TV, Perdidos no Espaço, A Jornada para Casa, ser filmado, Harris foi levado ao hospital com o que ele achava ser um problema nas costas. Em 3 de novembro de 2002, ele morreu de um coágulo de sangue no coração, apenas três dias antes de completar 88 anos. Harris foi enterrado no cemitério Westwood Villa de Memorial Park, em Los Angeles. Elogios em seu funeral incluíram amigos de longa data, o diretor Arthur Hiller, o ex-executivo e produtor de televisão da 20 Century Fox, Kevin Burns, e companheiro de elenco de Perdidos no Espaço, Bill Mumi. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário.